Dentro dos consultórios, dentistas atendem paramentados de avental, touca, luva, máscara, face shield, cobrem até os pés, para que não haja qualquer contato com secreção. Os equipamentos são esterilizados e os pacientes também usam proteção. Mas o novo decreto vetou atendimento para procedimentos estéticos e odontológicos. Estão autorizados apenas aqueles de urgência e emergência, como o que o Pedro precisou. Eu tinha uma recomendação já de mais de um ano para retirada dos sisos e ocorreu de um deles a inflamar, iniciar um processo de infecção. Dentista não pode consultar paciente online. É expressamente vetado o exercício da odontologia à distância. O profissional pode sim fazer a orientação do paciente que já iniciou o tratamento e, portanto, já tem conhecimento do seu prontuário. Mas a doutora diz que nem sempre isso é suficiente. Porque as infecções e as inflamações, as fraturas dentais, as dores faciais, as dores na articulação, elas não param. Elas não esperam o momento certo para acontecer. No ano passado, os dentistas chegaram a ficar 40 dias parados. Agora, o Conselho Regional de Odontologia entrou como ação na Justiça Federal para que a atividade seja retomada. O principal argumento é de que a odontologia é um serviço essencial à saúde. O paciente que tem a saúde bucal em dias, as complicações, se ele for infectado pelo Covid-19, ela é menor. Então, nós trabalhamos efetivamente tanto na preventividade, quanto na urgência e emergência dos pacientes que procuram os nossos serviços. O presidente defende que mesmo os dentistas que atuam com colocação de facetas e harmonização facial sejam autorizados a trabalhar. Mas recomenda que os procedimentos que podem esperar sejam feitos num momento mais oportuno. O Conselho Regional de Odontologia é capacitado para fazer intervenções em qualquer ano.